Fala rapaziada, beleza? Bom, fui aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma possível série aqui no canal, né? Caso vocês curtam aí, né velho? Eu espero que vocês curtam, né? Que é o que galera? Bom, eu antigamente tinha um servidor de pixel art, né mano? Muito antigamente, mano, muito, muito, muito antigamente E mano, eu ficava o dia inteiro construindo pixel art, né mano? Eu gostava pra caramba E meu, esses dias eu tava tipo vendo, tipo, pixel art no YouTube e tudo mais E eu falei, meu, por que que eu não uso pixel art que eu gosto com pokémon, tá ligado? Bom, muita gente vai ficar falando, ai, mas parece a série do Jazz Ghost Que é um youtuber brasileiro aí, muito bom em construir, o cara é muito foda em construir, velho Mas não tem nada a ver, porque a minha vai ser em pixel art e a dele é tipo super foda, vamos dizer assim Porque mano, ele, mano, ele é fora do normal, eu não consigo fazer aquilo lá não Então vai ser meio que em pixel art, porque eu gostava muito de fazer pixel art, entendeu? Então velho, se vocês curtirem e gostarem da ideia, sei lá, desse primeiro episódio aqui Eu posso continuar, então se vocês querem que eu continue, deixem aí nos comentários, beleza? Tipo, o pokémon que vocês querem que eu construa E vamos lá, né? Bom, eu vou fazer o Mega Mewtwo hoje, galera Sim, eu vi o filme ontem do Mega Mewtwo lá, velho Muito louco, muito louco E eu resolvi fazer, né? Então, vamos lá tentar fazer aqui, né? Eu espero que eu consiga Eu não gosto de fazer em pixel art, galera De lã, velho Não gosto muito Eu só faço se for o último caso, tá ligado? Se não tiver mesmo mais o que fazer, tá ligado? Então, eu vou pegar várias Nossa, eu queria usar esse negócio aqui, queria que tivesse liso, mano Esse bloco aqui purple Vamos pôr aqui purple Purple É, não vai tá tendo Não vai tá tendo Provavelmente eu vou ter que usar lã, provavelmente, né? Que vai ficar mais bonitinho Então, vamos usar lã, né? Vamos usar lã E, galera, no final dessa série aqui Se vocês quiserem, eu posso deixar um mapa Pra vocês baixarem na descrição, beleza? Então, valeu, se vocês curtirem Por favor, não esqueçam de comentar aí, beleza? Então, vamos lá começar aqui, né? Eu dei uma estudadinha, tipo, antes pra fazer, tá ligado? Eu meio que vi como que se fazia certinho Eu sou um cara de muita memória boa, tá ligado, galera? Eu tenho uma memória bastante boa, até Então, mano, eu acho que vai ser Não tão fácil Mas eu acho que vai ser legal de fazer, né? É... Vamos aqui... Aqui tem dois que sobe Mano, eu gostava pra caramba De fazer pixel art antes, galera Vocês não fazem ideia, mano Era um servidor meu e do Resende Antigamente, mano Que a gente fazia, tá ligado? E, mano, era muito legal Mano, eu me divertia pra caramba Pensa num moleque, galera Aqui Um, dois Um, dois, três, quatro Pensa num moleque que ficava o dia inteiro Fazendo isso, galera Era eu, velho Era eu Sério, mano Eu ficava o dia inteiro Só fazendo isso, tá ligado? Deixa eu pôr o preto aqui Que, mano, é mais fácil, né? Eita Eita, o que aconteceu? Vocês viram o bug? Aí, consertou, né? Caraca, que bug sinistro que foi esse? Tá, beleza Aqui Aqui Digamos que é meio complicadinho De fazer isso daqui, né, velho É meio complicadinho Mas eu vou fazer de uma maneira mais simples, hein, tá ligado? Vocês querem que eu faço da maneira mais complicada, galera? Podem deixar aí nos comentários Que eu faço numa boa, beleza? Eu gosto, né, de construir, velho Fazia tempo que eu não brincava de construir Por isso que eu quero fazer essa série aqui com vocês, entendeu? Que eu, sei lá Quero voltar Nossa Que que eu tô usando nesse bloco? Eu vou usar lã mesmo, velho Eu vou usar lã em Mano, fazer o seguinte, mano Calma, deixa eu me organizar certinho aqui Isso, 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 isso Beleza Beleza Aqui, ok Vamos subir dois aqui Aqui Beleza, ótimo, ótimo Mano, tem hora, galera Nessas pixel art assim Tipo, tem hora que não dá certo de jeito nenhum, velho Tem hora que não dá certo de jeito nenhum, velho Só que, mano É treino, mais ou menos É mais ou menos treino, tá ligado? Eu meio que bati o olho no negócio hoje, velho E fiquei olhando lá, tá ligado? Fiquei olhando, tal, tal, tal E acho que vai dar pra sair um negócio bacana aqui, tá ligado? Vamos ver aqui Aqui, dois Mano, isso daqui, pra você tomar noção, velho É só o pezinho Só a cauda dele, ó Isso daqui é o pé, ó Essa parte aqui é o pé, ó Entendeu? Entendeu? Aqui é o pé Monço, senhora Imagina, se isso é o pé, mano Imagina só, galerinha Como que vai ficar o bagulho Imagina como que vai ficar o bagulho, tá ligado? Aqui, meu senhor, tá tocando, né? Pode tocar Pode ficar Pode ficar à vontade Mano, imagina isso daqui num building battle, velho Tipo, fazer um Pokémon desse no building battle, mano Nossa senhora Eu precisava de um clay Ah, dessa cor aqui mesmo que eu precisava Aqui assim, ó Pra ficar mais Mais clarinha aqui, ó Olha Isso Isso, isso Vai ficar bonito assim Vai ficar bonito assim Nossa, boa, 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 boa Boa, boa Deixa eu pensar num negócio aqui Isso Mano, na moral Que era aqui assim, ó Ó, já errei uma aqui, por exemplo, ó Eu tô vendo aqui Tô vendo aqui do ladinho Já errei uma, tá ligado? Isso que é o complicado, galerinha Isso que é o complicado Mas a gente vai tentando A gente vai tentando, tá? Deixa eu descer aqui de volta pro pé Aqui Dois Aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Belezinha, 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 belezinha Boa Boa Tá ficando bonitinho, eu tô achando, velho Na moral, eu tô achando que tá ficando bonitinho Tá, vamos completar agora aqui com o preto, né Na moral que é assim, ó Aqui, beleza Um, dois Beleza, aqui do ladinho Aqui E aqui Aí sobe Opa Sobe um aqui Aí vamos colocar Várias lãzinhas Pra fechar, né Que o Mega Mewtwo, caramba É, o Mega Mewtwo, na verdade, né É Aqui assim Beleza Ótimo Ótimo, ótimo Agora vamos subir pra parte da mão dele, galera Assim Pra parte da mão dele Aqui, ó Um Aqui Aqui eu vou precisar Pra um rosa mais claro ainda, velho Ó Pra fazer a mão dele Aqui assim, ó Nossa senhora Vai ficar louco Vai ficar louco, galera Nossa Vai ficar muito louco Assim Aqui Assim Beleza Aqui do lado Nossa senhora Aqui Sobe dois Eu vou subir Quatro Sobe dois É, mano O negócio é paciência, tá ligado, galera O negócio é mais paciência Do que Do que prática Porque é meio complicado Tem hora que você erra e tudo mais Eita Tem hora que você erra, então É bem chatinho, tá ligado Aqui É, complicado Mas tá saindo Tá saindo Tá saindo, galerinha Tá saindo, ó Aí aqui, ó Por exemplo Você vai fazer o seguinte, ó Aqui, ó Você vai pôr um bloquinho Esses bloquinhos assim Diferentes, mano Eles sempre destacam, tá ligado, galera O seu O seu pixel art, tá ligado Aí aqui embaixo Vai ser Puro de coisa Puro de Puro de destacado, né Digamos assim Aqui É assim É assim mesmo É assim mesmo Olha, tá ficando bonito Eu tô achando, hein Eu tô achando Que tá ficando um negócio Bem bonito, velho Na moral Na moral Que eu tô curtindo Como tá ficando Vocês tão achando, galera Tão achando que tá ficando bacana ou não Tô achando que tá ficando bem da hora, velho Aí Assim, ó Aqui Olha Olha como tá ficando louco, velho Aqui Vamos completar aqui Agora Tá ligado Aqui assim Beleza Aqui a gente completa Assim Isso Isso Aí coloca um cinzinho aqui Coloca um preto aqui Coloca um cinza aqui em cima Aqui Calma Calma que aqui é meio complicado Calma que aqui vai ser complicado De fazer o que eu quero fazer Aqui você vai completar Aqui assim Aí Aqui, mano Já que o Mewtwo é um Pokémon Meio Sei lá, mano Meio sombrio Tá ligado Vai fazer assim E aqui você completa Com o rosa Que você estava fazendo já, né Beleza Ótimo 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 Aí aqui nessa parte aqui Ótimo Você vai colocar Um cinzinho aqui Aqui você vai fazer O seguinte Isso Isso Linda Boa Boa, 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 boa Boa Olha Ótimo Tá ficando bonitinho Tá saindo Tá saindo o negócio Tá saindo o nosso Mewtwo aqui Nosso Mewtwo Mega, né Digamos assim Aqui Eita Cair Cair não é bom Cair não é bom Beleza Aqui Deixa eu pensar O que eu tô fazendo de errado aqui O que eu tô fazendo de errado aqui Aqui é mais ou menos Assim Mais ou menos, né Bom, galera Essa daí já é a base, né Então eu vou acabar aqui Pro vídeo não ficar tão extenso E quando eu acabar Eu volto e mostro pra vocês Belezinha Bem, galerinha Eu acabei aqui Eu não sei se vocês curtiram ou não, velho É óbvio que não é ficar perfeito Tá ligado Mas, ó Dá pra entender que é o Mega Mewtwo Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que a série continue, galera Por favor, não esqueçam de avaliar o vídeo Com o seu like, se eu for oito E comentar qual Pokémon você quer na próxima vez Belezinha? Eu vou fazer todos aqui nesse mapa Que vocês curtirem, beleza? Então, mano Eu espero que vocês curtam Se a série for continuar É isso aí Se não Não tem muito o que dizer É só Foi legal Feito esse Mega Mewtwo Então eu espero que vocês curtam Hoje vamos ter vários vídeos no canal Galera, então confiram aí E fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Beleza? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Live favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau